A paz de Jesus e o amor carinhoso de Maria esteja com todos vocês. Estamos celebrando a Semana Santa, com os corações contritos com a certeza de que o Pai está sempre conosco. Ontem, vivenciamos as sete dores de Maria e hoje celebraríamos na nossa matriz a celebração penitencial. Acolhedores das instruções das autoridades eclesiais e do Ministério da Saúde, estamos celebrando de portas fechadas a transmissão aos fiéis para todos os leigos. Vamos hoje nos interiorizarmos e termos um diálogo com o nosso melhor amigo, Jesus Cristo. Ele quer te ouvir e te falar do seu grande amor por você. Invoquemos ao Espírito Santo que abra os nossos corações para acolher este grande amor, para acolhermos a misericórdia de Deus. Oremos Segundo o mesmo Espírito Oremos 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 O Oremos 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 O welt Oremos Onde 体 dizer, estou contigo e jamais vou te deixar. Suas provações são degraus que você necessitava subir para que cada vez mais estivéssemos íntimos. Estes momentos em que passamos, esta pandemia, estou contigo. Analise, como estamos nos tornando mais íntimos, eu e você, você e sua família, há quanto tempo não tínhamos tanto tempo para nossas famílias? Aproveite este momento, traga todos os teus familiares em pensamento, até aqueles que não podem estar perto de ti. Vamos juntos pedir a força do Pai para que possamos olhá-los com os olhos de Jesus. Peço ao Senhor que arrebate o seu coração para perdoar e também para pedir o perdão, para termos a força de não esperar que eles venham até nós, mas que possamos também ir ao seu abraço fraterno e nos perdoarmos. O Cristo que acolheste, a mulher que se manchou, nas trevas do pecado, isso é um que a vida restaurou. Como é justo em Tua lei, fez o coração e a alma, perdoai-nos por amor e misericórdia. Cristo é, eleição, Cristo é, eleição, Cristo é, eleição. Vamos elevar nossos pensamentos a todos que convimos no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa rua, na nossa comunidade. Pedir ao Pai que possa nos fazer olhar a todos com o mesmo amor que ele, que ele nos olha. Quantas vezes esquecemos que o próximo é o nosso irmão. Peçamos perdão pelas vezes que meus lábios se abrirão para denegrir a imagem do meu irmão. Que possamos viver verdadeiramente a regra de ouro que está em Mateus capítulo 7, 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Para fazermos qualquer coisa, é necessário sair do lugar e abandonar a zona de conforto. Podemos ajudar as pessoas com atitudes muito simples. Seu irmão sente fome? Alimente-o. Seu irmão tem sede? Dê água a ele. Viu que houve um acidente? Chame o SAMU e ligue com a vítima e fique com a vítima até que o resgate chegue e tranquilize-o. Visite um lar de idosos, ajude uma criança nas atividades escolares, cuide da nossa casa comum. Cuide do outro. Como gostaria que cuidasse de você? Cuide com o mesmo carinho que eu cuido de você. que passou. Com teu sacrifício, ó Cordeiro imaculado, perdoai-nos por amor e misericórdia. Bom whiz mal, 155 milhão, perdoai-nos por amor e misericórdia. Vamos juntos fazer um momento de oração, para que possamos juntos, como irmãos, elevar nossos pedidos a Deus. Senhor, perdão por tudo o que fiz e que faço, que me impede de estar próximo de Ti. E a partir deste momento, fazer de mim uma entrega inteira de Ti seja a minha primeira opção. Minha vida toda desejo que seja para Ti, Senhor. Não quero mais me dividir entre as coisas do mundo e Ti. Quero renunciar a tudo, Senhor. Quero segui-Lo, vencer as batalhas que sei que vou enfrentar. Quero me apaixonar cada vez mais por Ti, Jesus. Quero me deixar ser conduzido por Ti, Jesus. Venha, Senhor, me impactar com o Seu amor. Manifesta, Senhor, o Seu poder na nossa vida. O Senhor é o poder da nossa história. Venha, Senhor, nos livre de todo o mal. Nos mostre os caminhos. Faça-nos ver aquilo que é melhor para a nossa vida. Venha com o Teu Divino Espírito Santo apacentar as Tuas ovelhas. Venha nos mostrar os caminhos. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Senhor, que perdoaste a quem lhe condenou. Ao Pai rogou por eles. Não conheciam o Seu amor. Quantas dores, ó Jesus. Quantas marcas e feridas. Perdoai-nos por amor e misericórdia. Queria eleição. Na exortação do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, Ele nos convida a nos entregarmos e renovarmos nossa aliança com o Pai. Senhor, deixei-me entregar, enganar, de mil maneiras fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós, resgatai-me de novo. Senhor, aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores. E com esta certeza de que o Senhor nos acolheu, nos abraçou, nos acolheu e juntos iniciaremos um novo momento em nossa vida. Que possamos fazer dessa Semana Santa um início de uma eterna vida santa. Que o Senhor abençoe-nos e conduza os nossos passos. Ó Cristo que acolheste a mulher que se manchou Das trevas do pecado e sua vida restaurou Como é justo em Tua lei, fez o coração e a alma Perdoai-nos por amor e misericórdia Cristo é eleição Cristo é eleição Meu irmão e minha irmã Nós chegamos ao final da nossa celebração penitencial Agradecemos a você que acompanhou com a gente Que rezou conosco E que sentiu de verdade no seu coração Deus te cobrindo com a misericórdia dele Perdoando os seus pecados E te tornando uma pessoa nova em Cristo Que venha sobre você Sobre a sua família Sobre a sua vida A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém